Boa tarde, hoje dia 20 de outubro de 2022, há quase 14 horas, veio uma chuvinha de mansinho, devagarzinho, nesse lugar de paz, a chuva bate no todo, faz aquele barulhinho, aquela canção de água gostosa, os pássaros cantam, os bichinhos se alegram, agradece toda a natureza, olha o tanto de bichinho voando aqui perto do todo, não sei que bichinho é esse, muito, não sei se dá pra ver aí no vídeo, parece mini aleluia, já acabou a chuvinha, calma e serena, deixou tudo molhadinho, de as aves todas felizes, em Pereira Barreto, São Paulo, Balneário Municipal, Cor do Sol, olha só, trocando a penúltima fechadura dos bagageiros, olha, são, 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 é, 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 é onde fica a bateria do carro, ficando tudo com fechadura nova, mais segura, mas achei melhor para pôr essa tetra aqui, que achei mais segura. Dia 20 de outubro de 2022 às 17h30 da tarde no Camping Pôr do Sol em Pereira Barreto, São Paulo. Fica aí mais um registro.